Juízes 4 Porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Kihamai Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Abaró, Baraque, filho de Abnuão, de Quedés de Naftali, e disse-lhe Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo Vai e leva a gente ao monte Tabó e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei a ti para o ribeiro Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse, Baraque, se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedés. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedés, e com eles subiam dez mil homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber queneu se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obab, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedés. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinuão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, e Arossete a Goi, para o rebelo Kizom. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou-os a cera nas suas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque, pois desceu do Monte Tabor e disse, e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arossete, a Goi, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, Quineu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, Quineu. Saiu Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas, retirou-se para sua tenda. E ela pôs sobre ele uma coberta. Então lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais, ponte a porta da tenda e há de ser que se vier alguém e te perguntar aqui, ah, aqui. Alguém responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi, se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte de sorte que penetrou na terra, estando ele em sono profundo e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Bará, que a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro. E lhe disse, vem, mostra-te-ei, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera já se amou. E a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinnoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, me dizer ao Senhor. Ouvi, reis, dá ouvidos príncipes, e eu mesma cantarei ao Senhor. Salmo de Alei ao Senhor, Deus de Israel, saindo do ó Senhor, dissei, marchando, Deus, desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o sinal, diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anatote. Nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei, levantei por mãe em Israel. Escolheram-se os deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo, e dizem ao Senhor. Vós, os que cavalgais, jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disso, a música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, em tom cântico, levando-te, Baraque, e leva presos os que te prendem, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amalaique. Desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamin com seus povos de Maqui, desceram comandantes de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncios de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Abaraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale entre as facções de Rubem. Houve grande discussão. Por que ficastes entre os currais para ouvires? A flauta entre as facções de Rubem houve grande discussão. Gileade ficou além do Jordão, e Dan porque se deteve junto a seus navios. A Zer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também na Fittal e nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taunaki, junto às águas de Megiddo. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra o Císera. Desde a sua órbita e o fizeram. O ribeiro Kizão os arrastou. Kizão, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme estão. Então, as unhas dos cavalos socavam pelo galopar. O galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a melos, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Em socorro do Senhor e seus heróis. Bendito seja sobre as mulheres. Já é a mulher de Heber. O queneu. Bendito seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Agora pediu ele leite. Lhe deu ela. Em taça de príncipe lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão ao maço dos trabalhadores adirentes e deu o golpe em Císera. Rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde a mãe caiu. Onde se encurvou, ali caiu morta. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram? Os passos dos seus cavalos, as mais sábias das suas damas, respondem. E até ela, se a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam o despódios? Uma ou duas moças a cada homem para Císera, estofos de várias cores, estofos de várias cores e bordados. Ou um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor e a terra ficou em paz quarenta anos. Juízes 6 Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os mamalequitas, como também os povos do oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como cafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamados ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulseis de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Contudo, não destes ouvidos a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a sal dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, respondeu-lhe Gideão. Ali, Senhor, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gibeão, entrou Gibeão e preparou um cabrito e bolos, asmas de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-no até debaixo do carvalho. Ele o apresentou, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos, asmas, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima do caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia a mão e tocou a carne e os bolos, asmas. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gibeão, que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gibeão edificou ali no altar do Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence às bieses lindas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o posto ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar ao cinto deste baluarte em camadas de pedra e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do posto ídolo que vieres a cortar. Então Gibeão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai. E os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o posto ídolo que estava junto dele cortado e o referido, segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros disseram, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, Gibeão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o posto ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal, livrar-lhes eis vós, qualquer que por ele contender, ainda que esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gibeão passou a ser chamado Jerubual Baal, porque foi dito Baal, contenda contra ele. Pois ele derribou o seu altar e todos os Midianitas e Amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no Vale de Jezriel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gibeão, o qual tocou a Repate, e as Abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azera e a Zebulon e a Naftal e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gibeão a Deus, se há de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o ovário estiver somente nela. E seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando-se a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gibeão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca. E na terra ao redor haja ovário, e Deus assim o fez aquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia ovário. Juízes 7 Então Jerubal, que é Gibeão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale de fronte do roteiro de Moré. Disse o Senhor Gibeão, É demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for tímido e medroso, não volte e retire-se da região montanhosa de Gilead. Então voltaram do povo vinte e dois mil, e dez mil ficaram, disse mais o Senhor Gibeão. Ainda a povo demais faz os descer das águas, e ali todos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá, porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez de Deão, desceu os homens as águas. Então o Senhor lhe disse, Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, exporá a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens se lamber a água, e eu os livrarei, e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda, que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo, provisões nas mãos e as trombetas de Deão, e enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os trezentos homens que teve consigo, estava o arraial dos medianitas abaixo deles no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço puro ao arraial, e ouvirás o que dizem depois, fortalecidas as tuas mãos. Descerás contra o arraial, então desceu ele com o seu moço, puro até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão numerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando por Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, Não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita nas mãos dele, entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado adorou, e tornou-o ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios com tochas neles, e disse, Olhai, olhai, olhai para mim e fazei como eu fizerei. Chegando eu às mediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todos o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele também, com ele iam às mediações do arraial. Ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo estes trocados as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as trombetas as três companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar. E a fugir, ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo descer ao encontro aos medianitas e impediu-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bete e Bara. Convocados, pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bete e Bara e prenderam-o a dois príncipes dos medianitas. Horebe e Zerebe mataram Horebe na penha de Horebe e Zerebe mataram no lagar de Zerebe. Perseguiram-lhes aos medianitas e trouxeram as cabeças de Horebe e Zerebe a Gideão, da lenda e do Jordão. Gideão, da lenda e do Jordão, 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 da